Dá uma olhada nessa motocicleta, pra você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, como eu sei que tem muita gente que gosta de notícias sobre motos, apreensões aqui na nossa cidade, na nossa região. Ainda é um tema muito polêmico, eu vou trazer pra você mais informações. Volta pra mim aqui, produção, por gentileza. Polícia Militar, durante patrulhamento, decidiu abordar aí o proprietário dessa moto. E eu vou trazer pra você a história. O que que aconteceu? Na tela pra você. Lembrando que todas as informações que a NPTV traz pra você aqui, do setor policial, sempre baseado nos boletins de ocorrência, tá bom? Então quando vocês quiserem reclamar, vai lá na Polícia Militar, tá bom? Não vem aqui encher o saco nosso não, tá bom gente? Ó, durante o patrulhamento no centro aqui da nossa cidade, uma equipe policial avistou ali uma motocicleta com a placa instalada de forma irregular. O que impedia sua leitura. Então aí já é BO. Aí já é BO, porque a polícia vai parar, não tem o que fazer. Ao tentar aí abordar o veículo, o condutor acelerou bruscamente, dando início a um acompanhamento tático ali pela Rua 13 de Maio e também Rua Benedito Lúcio Machado. A abordagem só foi possível quando o condutor freou para passar aí por uma lombada. Devido ao modelo super esportivo da moto, essa BMW S1000 que você tá vendo aí de cor vermelha. Aí eles conseguiram parar o cara. Nesse momento, o motociclista desobedeceu as ordens de abordagem, resistindo aí as instruções da equipe policial, afirmando repetidamente que não era criminoso. Ao ser solicitado aí a abrir mais as pernas para uma busca em sua cintura, o condutor se recusou e ainda dificultou a ação da Polícia Militar. Com as atitudes que ameaçavam a integridade física da equipe, ele foi repreendido, chegando a insultar aí os oficiais com palavras de desacato. Foi necessário o uso seletivo e compatível da força para concluir aí o algemamento do condutor, de acordo com a súmula aí vinculante no Supremo Tribunal Federal. O motociclista e o veículo foram então encaminhados à 4ª Companhia de Polícia Militar para a elaboração do boletim de ocorrência e termos circunstanciado de infração penal, além da apreensão da motocicleta e da lavratura das autuações de trânsito. A motocicleta estava sem o silenciador do escapamento e sem suporte de placa, o que dificultava aí ainda mais a visualização da mesma. E foi justamente por esse motivo que esse cara foi encaminhado até a 4ª Companhia, tá ok? Essas e outras notícias a gente traz para você aqui. Vai vir um povo comentar assim, Danilo, tá sem notícia para ficar dando notícia desse tipo? Gente, é ocorrência policial. E a ocorrência policial vai entrar aqui na NPTV, não adianta. Pode chorar, choramingar, que não tem o que fazer, tá bom? Então, para você que nos acompanha, mais uma notícia do setor policial para você aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.